Quando surge aí família Palmeiras, sejam todos bem-vindos ao canal Alviver de News Oficial. No vídeo de hoje, vamos estar trazendo um react aí do Palmeiras, vamos estar reagindo aos comentaristas que eles estão falando do nosso Palmeiras. Créditos aí na descrição do vídeo, tá? Mas antes de soltar o vídeo, família, você que é palmeirense aí, dá essa moral aqui no canal, é 100% de graça, se inscreva e deixa seu like pra fortalecer, beleza? Sem enrolações, então, vamos aí soltar o vídeo do react do nosso verdão. E aí, Felipe Anderson está à disposição de Abel Ferreira, camisa 9, foi apresentado, explicou o projeto que ele tem no Palmeiras, e é mais um jogador talentoso que retorna ao nosso futebol. Isso aí. Foram quase 11 anos, exatos 3.990 dias longe do futebol brasileiro. Neste período, Felipe Anderson se tornou ídolo na Lazio da Itália, atuou por Porto, West Ham da Inglaterra, e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Uma volta ao Brasil que parecia completamente improvável, e pegou todo mundo de surpresa quando anunciada pelo Palmeiras em abril. Eu precisava de um projeto para tomar uma decisão, para dar continuidade à minha carreira, por tudo aquilo que eu penso que eu posso ainda fazer no futebol. Com propostas da Juventus, chance de ficar na Lazio e várias outras sondagens, a primeira dúvida que ficou foram as maiores motivações de um jogador de 31 anos para escolher o futebol brasileiro no momento em que podemos chamar de auge da carreira. Abel Ferreira, sigilo na negociação, estrutura do Palmeiras e estar no Brasil. Mas, além disso, teve um fator especial que fez Felipe Anderson escolher o verde para seguir na carreira. A fome de poder vencer títulos, a fome de estar no meu país, no país do futebol, e estar num time vencedor, um time que ganha, que luta para ganhar sempre títulos. A falta de taças parece surpreendente para quem viveu tantos momentos bons e com consistência na carreira. Mas é a verdade. Felipe Anderson só tem dois títulos no currículo. Uma Supercopa da Itália e a medalha de ouro olímpica pelo Brasil. Algo bem diferente do elenco do Palmeiras na mão de Abel Ferreira, que conquistou dez títulos em três anos e meio. Então, isso me motivou e me motiva a cada dia mais. Eu vejo jogadores aqui que ganharam tudo, que nos treinos dão tudo. E isso me dá alegria porque eu quero estar num lugar que tenha competição a todo tempo. Quer competição? Então tá na hora certa. Liberado pelo BID da CBF, Felipe Anderson pode ser reforço já nesta quarta-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Em jogo que pode valer liderança do Campeonato Brasileiro. Graças a Deus fizemos um trabalho muito bem feito aqui. Os profissionais são incríveis. Me sinto muito bem fisicamente. Sim, estarei disponível. Estou à disposição. E vamos ver o que acontece. E para quem ainda está na dúvida de onde Felipe Anderson pode jogar, ele confirmou que pode atuar como meia, pela direita, pela esquerda, mas não descarta uma vaguinha mais perto do gol. Para um camisa 9, nada mal. Nas duas últimas temporadas eu joguei muitos jogos de falso 9. É uma posição que eu gosto muito também, com a liberdade de se movimentar ali no meio. Então, com certeza, é uma posição também que eu gosto. Olha, é muito versátil, né? Um cara que se multiplica em campo, joga em várias funções e não tem problema com isso, não é? Se o treinador precisa e tem experiência, não é? Já passou pelo futebol português, italiano. É um cara que, aqui até hoje, acredito que o torcedor Santista lembre com carinho dele. Sim. Mas hoje é um reforço importante. É um jogador que pode dar variação tática para o Abel Ferreira, pode cumprir funções diferentes, vai ter uma concorrência também, porque o Maurício está chegando, o próprio Rômulo que está no time é outro que está voltando. Acho que hoje o Palmeiras tem opções. Pode pensar em adversários, partida a partida, porque o elenco está bem mais recheado. E falávamos aqui em off do Richard Rios, que voltou gigante da Copa América. Que competição que ele fez? Leirão, impressionante. É que a gente falou muito, né? Acho que o meio de comunicação no geral, falamos muito da participação do Rames Rodrigues e esquecemos um pouco do Richard Rios. Até do John Arias pela Colômbia, que também jogou bem. O jogador do Fluminense também fez uma boa campanha, além do De La Cruz lá do Flamengo também com o Uruguai. Mas especificamente o Felipe Anderson, pelo menos três posições o Abel pode utilizá-lo, né? Meio de campo, pode ser um 10, pode ser ali uma posição fazendo de 8 ao lado do Aníbal, pode jogar pelos lados do campo. Pelo menos nessas três posições ele consegue exercer com excelência, enfim, superou o número de jogos de futebol italiano consecutivos, cento e poucos jogos jogando. Então isso mostra o profissionalismo, o comprometimento com o cuidado físico dele no dia a dia. E é óbvio que depois de muito tempo jogando fora do país, também demanda ali uma certa adaptação nesse retorno ao futebol brasileiro. Então o torcedor palmeirense tem que ter um pouquinho de paciência com ele. E o Abel Ferreira é muito habilidoso, né? Para conduzir esses processos de chegada de um jogador dentro do time, segura um pouquinho no banco de reservas. Bom, família, obrigado por ficar comigo até o final do vídeo aí. Esse foi o react do nosso Verdão, os comentários falando do Palmeiras aí. Deixa seu comentário aqui embaixo, deixa seu like também e se inscreva para fortalecer, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, avante palestra, avante palmeiras!